Estamos aqui no SEBRAE, no município de Brasileiro, conversar com o Jorge, que é o gerente aqui, e acabou de ter uma palestra sobre empreendedor individual. Gostaria que você falasse desse momento importante aqui para o município de Brasileiro. Ok, é um momento importante, por exemplo, onde a gente está levando as informações para aquelas pessoas que realmente querem abrir um negócio, que já tem uma ideia, e quer se formalizar. Então, nós estamos trabalhando semanalmente, todas as quarta-feiras, às 15 horas, essa palestra de sensibilização sobre o empreendedor individual. Saber os direitos, as obrigações, quais os benefícios que ele terá na Previdência, por exemplo, quais os benefícios também financeiros, junto aos bancos públicos. Então, o SEBRAE trabalha essa palestra exatamente para sensibilizar essas pessoas que querem montar um negócio, que têm uma ideia, que têm um sonho de montar um empreendimento. Jorge, hoje, para abrir uma empresa, o que precisa? Apenas os documentos pessoais. A gente sensibiliza ele através dessa palestra, orientando sobre os benefícios, sobre direitos e obrigações, os documentos pessoais, que é a identidade, o CPF, e o título de eleitor, que é importante. A própria Receita Federal, ele exige que a pessoa apresente o número do título. E o endereço exato com o CEPRAE. Muito obrigado, Jorge. A gente observa aqui as pessoas, aqui no SEBRAE, no município de Brasileia, já abrindo aí a sua própria empresa, né? As pessoas já abrindo a sua própria empresa, os profissionais do SEBRAE, exatamente aqui, para orientar e também fazer esse trabalho aí, abrindo a sua própria empresa. Eles já acabaram aí de ouvir a palestra e agora já estão aí nesse momento final, que é abrir a sua própria empresa para trabalhar e para gerar renda.